Quem era o deus Baal, tanto mencionado na Bíblia Sagrada? Baal era o deus da fertilidade, era um deus fenício que chegou à terra de Canaã, talvez trazido ali pelos filisteus ou quem sabe pelo povo de Ugarit, e ele era adorado em vários povos pagãos da antiguidade. Era o deus da agricultura, os pagãos acreditavam que ele morria no inverno e ressuscitava em toda a primavera. E muitos dos povos, inclusive dos filhos de Israel, caíram na idolatria desse deus pagão.